Olá, eu sou a Marcia Araújo e vou dar início agora a uma série de vídeos para demonstrar para vocês as novidades da versão 9.6. Para começar, a gente vai ver as alterações que foram feitas na aplicação de formulário. Vamos lá? Então, na versão 9.6, a gente adicionou algumas novas opções na aplicação de formulário. E aí, para começar, eu vou abrir aqui a parte de configuração, vou gerar aqui o formulário, da forma que ele está hoje. A gente pode ver aqui o formulário que eu criei com três blocos, um abaixo do outro, e coloquei em cada bloco aqui duas colunas, e no terceiro bloco coloquei três colunas. A gente pode ver que fica um pouco desalinhado, né, com relação aqui aos inputs do campo, um fica maior, porque vai depender do tamanho do campo. Hoje, com essa versão, eu teria que ir aqui campo a campo, fazer a alteração do tamanho do campo para que ele ficasse igual aqui, né, em todas as opções dentro de cada um dos blocos. Então, com essa nova opção, eu vou poder fazer essa configuração de maneira muito mais rápida, basta eu acessar aqui em configuração e clicar para que os inputs fiquem com 100% de largura. Então, vou adicionar aqui e executar, e a gente vai ver aqui que ele vai colocar todo mundo no mesmo tamanho, né, ocupando 100% do espaço que tem aqui. Então, se eu aumentar também, ó, ele vai aumentar, né, então, posso ver aqui que ficou todo mundo igual, independente do tipo de campo e do tamanho que esse campo tenha, né. Com relação ao campo data, a gente vai ver que a gente tem uma opção também agora para corrigir aqui essa informação aqui do formato da data. Na verdade, não corrigir, mas tem outras opções de visualização, né, então, voltando aqui para o script case, aumentar aqui para a gente ver melhor. Eu habilitei essa opção aqui do input, e a gente tem nessa mesma tela uma outra opção que é do alinhamento, né, então, a gente tem já, tinha já a opção do alinhamento horizontal, que poderia ser esquerda, direita ou centro, e agora também tem a opção do alinhamento vertical, que pode ser acima, centralizado ou abaixo. Então, vou colocar aqui centralizado, e aí a gente vai ver que ele vai trazer a aplicação mais para o meio da tela, né. Então, eu posso colocar mais para baixo, mais para cima, dependendo do tamanho da aplicação, quantidade de linhas, de registros aí que tinha na tabela. Então, essas duas opções aqui nessa tela, e aí, dando continuidade aqui, eu vou mostrar a opção aqui de ajustar, né, configurar aqui a data. Então, a gente vai no campo data, que é o campo data de nascimento, então, essa opção vai estar disponível para os campos do tipo data, e a gente tem aqui, ó, posição de exibição da data. Então, o padrão ali é direito, do lado direito do campo, a gente tem a opção abaixo do campo, e agora a nova opção marca d'água. Então, se eu selecionar essa opção, ele vai trazer o formato da data para dentro do campo. Desta forma aqui que a gente está visualizando o formulário, o formato de edição, a gente não consegue ver a marca d'água, mas aí, se eu adicionar um novo, já posso observar aqui que ele traz dentro, né, do input aqui, a marca d'água, com o formato sugerido aí para essa aplicação do formulário. A outra opção que a gente adicionou também aqui é a opção de etiqueta, abaixo do campo, mas para você usar, tipo, uma legenda, né, que vai vir justamente logo abaixo, tem a opção de ajuda, que a gente pode configurar aqui no final, para ter um help, assim, uma... e aí pode ser um pop-up, pode ser um texto, um hint, e agora a gente tem também essa opção de etiqueta. Então, eu vou escolher aqui um outro campo, por exemplo, o campo telefone, e vou colocar aqui uma etiqueta, informando o formato do telefone que eu quero que seja adicionado ali naquele campo. Então, a gente tem aqui, ó, a etiqueta vai ficar justamente aqui abaixo do campo, certo? Então, aí são as opções que a gente adicionou, formulário, né, passeando aqui pelos diversos temas para a gente ver. Então, traz um pouco mais de padrão, né, para o nosso formulário, fica mais fácil de configurar. Então, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho